vamos continuando com a série de spider do videogame no nosso detonado 100% bom estamos na etapa 4 agora museu vamos então para a primeira parte display cases aqui realmente pra mim começa a dificuldade do game nessa primeira etapa vamos ter 3 portais para localizarmos tem um inclusive que já fica aqui perto oh cara que merda isso aqui mano oh coisa chata mano ah perdi o negócio já era vamos pegar o que está mais longe primeiro esses inimigos aqui eu já tenho a manha deles por isso que eu já passei rápido aqui aqui que é o perigo mano puxa vida essas bolota de ferro elas matam na hora em vamos ter o portal ali no meio vou pegar ele depois primeiro vou pegar o que está mais longe o que é esse aqui esse aqui então é o portal mais longe de todos bom essa missão aqui a gente não tem fragmento né para pegar essa missão aqui com bumerangue facilita muito hein mas se o cara chegar a perder ele ai já já dificulta um pouquinho agora eu peguei esse negócio ah esqueci dele mas não faz mal olha aqui aquele ali o cara tem que ameaçar aquela arena que vai pular daí o cara passa adiante se o cara não quiser matar né ela para mim o perigo dessa missão é essa parte aqui ae ae esse portal ai estava bem escondido bom agora agora vai ficar fácil mano que esse primeiro portal ele fica aqui perto ah não dano de bobeira 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 pronto esse primeiro nível aqui já era ok então galera agora vamos para Vulcano que esse nível aqui já é bem tenebroso e caramba ele tem fogo aqui escorpião aqui também opa, recoperei ah mas que merda mano de lugar ah vai se fuder cara tá louco ih cara tô na merda aqui tá o fragmento ah agora eu tô fudido ah 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 mano pior que cara eu converso para vocês que eu não me lembrava daquele portal ali em Chegou em uma boa hora Que sorte Eu dei esses marimbondos nessa missão cru Chapeelão, nem aparece e já fica atijando aquele ferrão E ai Poison, vai matar ou não? Vou tentar ir por baixo agora Ih, aqui é pior mano Ah não, ta louco Aqui sem bumerangue é passar por aqui Tchau, gente. Ah, tem que ver se não tem inimigo aqui, hein? Ah, não tem, acho que esse aqui é o mais longe. Eu não me lembro agora se outro fica embaixo. Vou riscar, mano. É isso mesmo. Ele ficava bem lá embaixo. Eu tenho que fazer o mesmo caminho. Então por cima é melhor, nem vale a pena ir lá por baixo. Por baixo o negócio é uma apelação do caramba. Esse aqui é muito ruim, ó. Ah, não. Parece, vai. Tchau. 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 morrer, olhei cara, meu Deus, me livrei dessa encrenca, então vulcano concluído, vamos agora para dinossauro bônus, aqui só tem um portal, essa missão aqui é boa para recarregar crédito, e nela tem um fragmento também galera, peguei eletro, e já tem um crédito, eu não quero morrer não, aqui o fragmento, olha aqui, dois créditos, um do lado do outro, essa missão é muito boa, corta um pouco o clima das missões difíceis, que então, caramba, model city, quatro portais, pegar esse portal aqui, tem um que fica para cá, só um, para o lado direito, o resto tudo é para o lado esquerdo, para cá não tem passagem, vou entrar aqui agora, vou deixar esse crédito, não vou arriscar não, por causa que eu não quis usar eletro na aranha, porque o cara gasta tudo e não mata, não é muito eficiente, ok, o do meio foi encontrado, tem mais três, eu esqueci de falar né mano, essa missão aqui a gente vai ter um boss, essa etapa, eu não considero essa missão aqui muito difícil, como a, aqui tem um crédito ó, vulcano é pior, ou o eletro é muito bom para morcego, aí sim, outro bumerangue, não obrigado, ah, eu vou ficar com, ficar com esse bombe, a câmera nessa missão aqui é bem dinâmica, acho que os dois, dois ficam aqui para cima ó, eu vou pegar esse daqui, ah, que troço deu dano em mim aqui mano, ai, ai trolou, ai esse aqui eu acho que é o mais longe de todos, ah mano, eu não entendi aquele dano do fogo lá, caramba, ok, mais dois, ok, mais dois, e aí 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 Angola é perfeita para o Boomerang ali, mano. Aqui também. Meu Deus, cara. Vocês viram como é que ele passou ali? Não vai tomar dano aqui, né? Aí. Fragmento da Missão Secreta. O terceiro. Já abriu aqui o templo. Só um portal. Bom, então Model City, mano. Essa Missão Secreta dessa etapa aqui não é fácil, não. Ela é longa. Pô, tava esperando fogo ali. Nem tem no início. Acho que eu nem preciso usar o Electro aqui, ó. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, mano, a missão Vulcano pra mim é mais difícil dessa etapa. Não, acho que é essa daqui é mais difícil. Museu Bózão. Então vamos para a templo. Missão secreta da etapa. E já apareceu o grilo. Caramba, mano. Saúd. 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 vou voltar para pegar aquele missal, pode me ajudar, o eletro já estava acabando mesmo o bumerangue é um negócio que ajuda demais nesse jogo ah, tive que contar um pouquinho de sorte, matei merda tive que voltar, mano não, 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 não... Putz, o Sekiro ali cai Voltaram a louvar a Deus bem no final Aquela plataforma ali é muito roubada Se eu não tivesse voltado E pegado aquela HP eu ia morrer Então chegamos no Museu Boss Torci pra cair uma HP aqui pra mim Às vezes caio dessas plataformas Puxa vida Pode cair mais, é bom que fico de reserva Aí o outro Nossa, o que houve? Morreu Eu já tava com esses planos na minha cabeça De guardar os S-Bomb pro Boss Ele morre muito rápido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bom, mano Então a próxima etapa vai ser esgotos Eu acho que essa aqui é a penúltima etapa do game Então é isso aí galera Vou encerrando aqui a parte 4 da série do detonado 100% de Spider De videogame Obrigado a todos e falou Eu acho que essa aqui é a penúltima etapa é a penúltima etapa é a penúltima e 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 a